O que é que eu faço com toda essa gente? Que passa a vida inteira olhando pra trás O que é que faz? Como é que faz? O que é que faz? Parece que fica gravado no inconsciente O que se plantou no passado colheu no presente Só que Jesus Cristo lançou meu pecado no mar O que é que há? Faz assim, ó O que é que há? Deixa eu falar pra você, ó Eu me sinto perdoado Já pensei todo pecado Hoje eu sou diferente Sabe por quê, meu irmão? Agora vou andar só para a frente Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente Cuidado pra frente, eu quero passar O meu alvo está lá na frente e ela é na frente E eu vou chegar Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente Cuidado pra frente, eu quero passar O meu alvo está lá na frente e ela é na frente O meu lugar Existem pessoas que não sabem olhar para a frente Eu não sei o que é que eu faço com toda essa gente Que passa a vida inteira olhando pra trás E o que é que faz? Meu Deus do céu, o que é que faz? Parece que fica gravado no inconsciente Não esquece nunca, o que é isso? O que se plantou no passado colheu no presente Só que Jesus Cristo lançou teu pecado no mar E o que é que faz? E o que é que faz? E o que é que faz? Mãozinha pra cima na palma da luz Vamos falar comigo Eu me sinto perdoado Está lindo, João? Desculpa, pessoal Já vencido do pecado Bacana, bacana, bacana Foi na cor diferente Porque é bacana Agora vou andar só para a frente Vem cá, bacana, vem cá, bacana Todo mundo passa por a gente Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente Cuidado com a frente que eu quero passar O meu bagulho está lá na frente E ela na frente que eu vou chegar Olha a frente, olha a frente, olha a frente Cuidado com a frente que eu quero passar O meu bagulho está lá na frente E ela na frente que eu quero passar Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente Olha a frente, olha a frente, olha a frente Olha a frente, olha a frente que eu quero passar Pelo amor de Deus, minha gente Tá por dentro de uma jornada, quem é isso? Eu vou chegar, vai Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente Olha a frente, olha a frente, olha a frente, cuidado com a frente que eu quero passar O meu barulho está lá na frente, e ela na frente, o meu lugar Aleluia São Paulo, Jonas Vila meu parceiro Deus te abençoe, que projeto lindo, que trabalho bacana Marcos Nunes